O mundo é pequeno O mundo é pequeno pra caramba Tem alemão, italiano, italiana O mundo filé milanesa Tem coreano, japonês, japonesa O mundo é uma salada russa Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia O mundo é uma esfirra de carne Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire O mundo é azul lá de cima O mundo é vermelho na China O mundo tá muito gripado O açúcar é doce, o sal é salgado O mundo caquinho de vidro Tá cego do olho, tá surdo do ouvido O mundo tá muito doente O homem que mata, o homem que mente Por que você me trata mal? Se eu te trato bem Por que você me faz o mal Se eu só te faço bem? Por que você me trata mal? Se eu te trato bem Por que você me faz o mal? Se eu só te faço bem O mundo é pequeno pra caramba Tem alemão, italiano, italiana O mundo filé milanesa Tem coreano, japonês, japonesa O mundo é uma salada russa Tem nego da Pérsia, tem nego da Prússia O mundo é uma esfirra de carne Tem nego do Zâmbia, tem nego do Zaire O mundo é azul lá de cima O mundo é vermelho na China O mundo tá muito gripado O açúcar é doce, o sal é salgado O mundo caquinho de vidro Tá cego do olho, tá surdo do ouvido O mundo tá muito doente O homem que mata, o homem que mente Peração Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua Todos somos filhos de Deus Todos somos filhos de Deus Só não falamos a mesma língua